AVIÃO! ESTÃO VENDO! Conseguimos! O objetivo é nosso! AVIÃO! 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 Peguem a munição! Um dos nossos objetivos está perdido. Vamos cuidar disso. Um dos objetivos está perdido. Me acertaram! Médico! Me acertaram! Preciso de ajuda! Obrigado! É um batedor inimigo! Me acertaram! 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 Cuidado! Um soldado! Olho vivo! Esse soldado é um deles! Posso ver o médico! Essa munição tem o seu nome! Toma um pouco de munição! Um barco inimigo! É um médico inimigo! Um barco inimigo vem ali! Olhando para o médico! Metralhadora! Uma das deles! Aí foi uma granada para eles! Ali, filho! Deu um soldado aqui! Foi uma urna! Aquilo é mesmo um barco! Vámonos! 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 Preciso de munição já! Vámonos! 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 Estão vendo o piloto inimigo! Vámonos! Vámonos! Arquete os municípios! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avião avistado! Essa munição é pra vocês! Tchau! 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 Tchau!